O comitê organizador das Olimpíadas 2016, que vai acontecer no Rio, admitiu que 10 integrantes roubaram documentos do comitê londrino. Os funcionários foram demitidos, mas o fato já causou má impressão. Nas ruas, o sentimento é de vergonha. Eu me sinto assim, envergonhado. Qualquer roubo é mal, né? Quem rouba sempre é mal visto, não é uma atitude boa. É triste, né? Fica uma imagem péssima, né? Mas pelo menos já foram punidos, né? Na página oficial dos Jogos de 2016 na internet, nenhuma linha sobre o assunto. Depois do escândalo, 10 funcionários cariocas foram demitidos, mas não tiveram os nomes divulgados pelo comitê organizador. Eles teriam copiado documentos sobre a organização dos Jogos de Londres, enquanto acompanhavam o trabalho do comitê londrino na Inglaterra. O comitê Rio 2016 informou que não vai mais se pronunciar sobre o assunto. O mais constrangedor em toda essa história é que se os documentos tivessem sido pedidos, provavelmente teriam sido entregues sem problemas. Durante o período em Londres, os funcionários tinham permissão para consultar o material, mas não para copiá-lo. Além disso, daqui a dois meses, o conteúdo vai ser entregue numa reunião entre representantes de Londres e do Rio, justamente para que seja feita uma troca de experiências entre os dois comitês. O prefeito do Rio foi a primeira autoridade a comentar publicamente o assunto. Claro que foi um ato isolado de 10 pessoas, que agiram muito mal, enfim, uma vergonha, mas as atitudes foram tomadas. Você acha que termina aí ou três milímetros para desgadar esse problema? Não sei, aí tem que perguntar o comitê organizador. O escândalo ganhou destaque na imprensa internacional. Na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o jornal The Guardian chama o episódio de embaraçoso. Já o português Abola diz que faltou, no mínimo, espírito olímpico. Isso pega muito mal para o nosso país e, infelizmente, reedita no plano internacional uma ideia que... E aí E aí E aí